Dom Italiani, pizzaria, delícias da Itália e casa de vinhos. Sem dúvida, a melhor pizza é a feita no forno a lenha. A massa fica sequinha e torradinha. Junte a isso excelentes pizzaiolos e ingredientes selecionados de qualidade. Pizzaria Dom Italiani. Confira nossa promoção. A cada duas pizzas, grátis uma coca a dois litros. Telepizza. 38144445.